Você se considera mais uma mãe ou dona do seu cachorro? Nesse dia tão especial, eu fui descobrir o que algumas mães têm a dizer. Fala, pais de cachorros! Aqui é o Bruno Cavalcante, da Canis Itai. Primeiro, feliz dia das mães! Vamos ouvir o que algumas mães de Brasília consideram importante para a vida dos seus filhos de quatro patas. Eu quero saber de vocês, você se considera mais mãe dos seus cachorros ou dona deles? Eu me considero mais mãe. E o que você acha que é importante na vida de um cachorro, no dia a dia de um cachorro? Então, o cuidado, a educação, a alimentação, que é como se fosse um filho para a gente. A gente tem que educar, tem que alimentar, tem que sair com eles. Enfim, é uma criança, porém de quatro patas. Legal demais! E saber do Danilo um pouco, o que ele acha que é importante para o dia a dia de um cachorro? O cachorro, ele é mantido assim como praticamente um ser humano. Então, ele precisa de tudo. Então, um carinho, atenção, precisa de uma boa alimentação. Você não pode dar para qualquer coisa para o seu cachorro. Precisa passear, gastar energia. Então, colocar tudo aquilo que ele pratica para ele ter uma vida saudável e ser feliz. Porque nada é mais do que a gente ser... A gente é um pai para eles. Então, assim, eles precisam disso aí. Todo conforto, todo carinho, todo amor possível, que é família, né? E eu quero saber da Andrea, se ela se considera mais dona ou mãe do cachorrinho? Mãe, eu considero mãe. O que você considera importante no dia a dia do look? Ai, tudo. Passeio, caminhar, a rotina, como é que ele está, carinho, atenção. Eu quero saber da Norma quais hábitos ele considera importantes para a vida do Bidu. O hábito mais importante que eu acho para ele é essa vida saudável. É o ar livre dele tentar sair. Ele é meio arredio, mas ele tem um pouquinho de medo. Mas, aos pouquinhos, acho que eu vou tentando conseguir. É só muita gente, ele vive muito comigo, eu não tenho criança em casa, né? Então, ele tem medo, assim, das pessoas se aproximarem. Mas, aos pouquinhos, acho que eu vou conseguir fazer isso. Com certeza, ele vai conseguir. Muito obrigado pela entrevista, Norma. Se você se considera mais dona do Bernardo ou mãe do Bernardo? Mãe, com certeza. Super mãe. E o que você acha importante para o dia a dia do Bernardo? Eu acho importante ele ter uma boa alimentação e ele fazer exercício físico, porque ele é muito danado, ele não para. Para ver se ele para um pouco. Oi, galera do YouTube! Eu fiquei muito feliz em ouvir esses depoimentos e ver como essas famílias se preocupam com o que realmente importa na vida dos cachorros. Ver o quão consciente eles são a respeito das necessidades deles. De passear, gastar energia, receber carinho, ter contato com a natureza e, muito importante, ter uma boa alimentação. Tudo o que essas mães falaram faz parte dos três pilares para uma vida saudável que eu venho falando com vocês. O primeiro pilar é o enriquecimento mental. Aqui entra a socialização, tanto com outras pessoas, quanto com outros cachorros. As brincadeiras, que trabalham a mente deles. Nos meus canais, eu vou postar como fazer na sua casa alguns brinquedos que estimulam a cabeça do seu cachorro. E uma boa comunicação, que evita estresse tanto para os pais, quanto para os cachorros. O segundo pilar é o exercício físico. Um dos principais gastos de energia para o cachorro acontece durante o passeio. Passear pelo menos uma vez, diariamente, é super importante para a saúde deles. O terceiro pilar é uma boa alimentação. Que assim como a nossa, quanto mais natural, mais saudável. E aí, ficou interessado? Quer levar uma vida mais saudável para o seu cachorro? Confere meus canais, que eu compartilho toda semana conteúdos saudáveis para cachorro. E você, se considera mais uma dona ou mãe do seu cachorro?